Salve galera, beleza? Mais um vídeo aqui na nossa Game House, hoje sexta-feira Olha quem tá aqui batendo a gameplay de Fortnite, Miguel hein? A lenda, salve beleza? A lenda do Fortnite aqui da Game House, Miguel, o único, o lendário jogador, deu um sorriso pra cá O lendário jogador do Fortnite, o único que conseguiu pacotinhos de card game a primeira vez Do nosso desafio que tem aqui na Game House, era matar 10 kills e ganhar um pacotinho E ele foi o primeiro a bater essa meta aí, muito legal, muito bacana mesmo Galera, tá rolando a gameplay de Fortnite aqui no PS4, pra quem achar estranho isso aqui, foi ele que trouxe Trouxe um monte de moeda aqui dentro, ele quebrou o poiquinho dele, a estrelinha tá ali comendo ração já Tudo bom? Tá aí, só no lanche, patinha já comeu hoje já Galera, eu quero agradecer a todos que ajudam o nosso canal, nossa Game House, toda ajuda é muito bem-vinda E tem um jogo novo, hein? Olha o jogo novo aqui no PS4 Slim, Darksiders War Remastered Eu já instalei nesse aqui Slim, talvez logo mais eu instale no PS4 Pro ali também Esse PS4 Slim aqui, ele vai focar em alguns jogos de modo história, né? Já tem o Call of Duty que o Adels tá zerando, tem outros games aqui em modo história também Tem o God of War 3 Remastered também E deixa eu iniciar aqui, pra mostrar pra vocês o quanto esse jogo é incrível, velho Esse jogo é muito bom E esse é o Remastered, né? O Arremaster Ele melhorado Não sei se é gráfico ou jogabilidade e tudo Primeiramente, galera, agradecer a Deus por mais um dia aqui na nossa Game House E agradecer os donantes de ontem, a galera é lenda demais, só o lendário aqui, mano Olha o Shouds F de Moraes, grande girar, é oficial Lenda mítica aqui Grande Tiago Tiago vem se tornando patrocinador oficial da nossa Game House Tamo junto, Tiago, obrigado de coração, meu nobre O Bruno Gomes, lendário demais, professor de educação física Olha, tem um monte de cara lendário aqui, mano, só lendários E o Não Uso Bomba, que é o Alex Lenda demais E até tem uma surpresa pro Alex ali Que ele quer começar no YouTube E a gente deu de presente a arte do canal dele, beleza? Demorei pra fazer, mas não sei se ele vai gostar Mas vamos mostrar aqui o Darksiders Possui salvamento automático Pá Cara, esse game é da hora, velho É porque minha câmera, vocês sabem, né? Não mostra tão bonitamente Mas tá carregando aqui Só reforçando Domingo não tem Não tem vídeo no domingo Só se a gente postar à noite A partir do evento, né? Talvez a gente poste à noite Mas não vai ter vídeo Aí Porque a gente vai pra um evento Talvez não tenha vídeo Porque a gente vai fazer a live à noite E se tiver vídeo A gente grava um vídeo antes de ir pro evento Beleza? Pra o canal não ficar sem vídeo no domingo Já que a Game House vai ser fechada Caraca, se liga Olha esse jogo, galera Quadrado bater Eu tô com a mão só, hein? Será que o cabo é bom? Eita, apertei triângulo sem querer Ó Tome Que é meio que Deus da Guerra, pô Quero ver se o Adelson vai querer jogar esse jogo Ou o Pedro Eu não sei se jogo como esse Tem como ter mais de um save game É por isso que eu quero instalar nos dois PS4 Porque se mais de uma pessoa se interessar em jogar, né? É legal mesmo Cadê? Você aperta a bolinha, ele pega o boneco Caraca, já tem um miniboss aqui, velho Você é louco, brabo Olha o tamanho do bicho L1, R2 Usa um poder, parece Usei Vixe Nossa transformação, velho Eita, apertei no botão sem querer aqui Caraca, virou um Megazord, velho Ó, virou um Megazord aqui Caramba Galera, dei uma pausa aqui Porque passou uma criançada numa gritaagem ali Pra não sair no vídeo Mas, galera Olha esse jogo, mano O gráfico tá incrível, velho Tá incrível o gráfico Lembrando que esses jogos assim Tem puzzles Então Mesmo se alguém quiser zerar e tiver dificuldade Eu ajudo a passar dos puzzles A gente tenta descobrir como é que passa, né? Será que dá pra pegar o carro? Caraca, dá pra pegar o carro, bicho Se liga Tome Como é que joga o carro, hein? Marra, rapaz, o boneco tá batendo em mim aqui Brabo Bom, é isso, galera Que é o que tá aqui A capa, né? Ó Mídia física Que talvez eu jogue Esse jogo em live um dia, galera Talvez eu leve esse PS4 pra fazer live lá em casa Pra gente Zerar esse Dilja Guerra 3, beleza? A gente falou sobre o Alex, né? Que ele vai começar o canal dele A gente já decidiu o nome Ficou muito legal Que é Mostrar aqui pra vocês Fica melhor Que toda vez que eu vou falar Esse nome eu me confundo Mas É From Zero To Legend Do Zero à Lenda Cara Ó como ficou a capa, galera Capa de presente aí Pra o Alex Espero que ele goste Espero que ele curta aí Ficou bem legal A gente fez uma edição de foto Com o rosto dele Peguei lá no Instagram O rostinho dele Rosto de Baby My Life Junior Aqui vai ficar o avatar do canal E aqui A capa, né? Isso aqui é pra iniciar Eu não sou nenhum profissional Mas já usei efeitos aqui do Canva Pro A gente assinou o Canva Pro, galera Somos assinantes do Canva Pro agora Até aí ficou bem bacana, né? Rolando gameplayzinha de Fortnite ali Obrigado a todos Que ajudam Nossa Game House Ajudam a manter Nossa locadora de games Esse é mais um vídeo É um vídeo mais simples hoje Mas pelo menos vai sair antes do almoço, né? É o huskizinho Chega batendo Tufu E novo game, né, galera? Novo game aí Dark Seeders War Remastered Muito massa Pra jogar aqui Modo história Mais um jogo Modo história Campanha disponível pra galera jogar Se vai jogar Se vai jogar Eu não sei Mas como eu já tenho esse jogo De vontade de estar lá Então É muito bom Muito legal São jogos assim Que eu curto de ver Também E olha a gameplay do Fortnite aqui Olha a armadura de ouro Braba demais Deixa eu ver aqui Olha O Miguel já Tem duas kills já É o Miguel, hein? E a equipe tá com nove kills Parece Isso Então no caso O outro rapaz Matou set Então ele caiu Num time bom agora O Miguel, hein? É bom pegar shield Pra encher Galera É isso Muito obrigado a todos Que ajudam o nosso canal Nossa Game House Obrigado de coração Esse pessoal aqui Gerai Oficial Tiago Mecânico Bruno Gomes E o Não Uso Bombo Que é o Alex E Parabéns Alex Espero que comece o canal aí Espero que tenha gostado da arte, né? A gente fez com o maior carinho do mundo Ficou massa O cara é bombado, a galera Se liga E de que não usa bomba É igual O Tiago também O Tiago é assim Esse Tiago aqui É o meu amigo Tiago Mecânico O bicho Tem uma pá de músculo Do estopor Oi o Miguel Acabou de dar mais um aqui Finaliza Finalizou O cara é lendário demais, pô Caraca, mano Essa equipe Eu acho que esses caras Vai ganhar, hein, galera Miguel e o outro Só tem eles dois E mais dois Então é a última equipe agora Não vai dar pra mostrar no vídeo Porque a gente já tá encerrando Mas é isso Até a próxima Obrigado a todos vocês Que ajudam o nosso canal E vamos embora Hoje tem livezinho De Call of Duty Eu tô entre Call of Duty E o LOL, galera Eu não sei se eu faço A sexta-feira só LOL E volto com Call of Duty Até amanhã Então Hoje a gente vê direitinho aí Beleza? Tamo junto Abraço Continua seguindo nosso canal E ajuda a manter essa nostalgia viva Beleza, pessoal? Tamo junto, hein? Amanhã tem gameplay também Mais vídeo E é nóis Falou, galera Até a próxima